Aquele papo gostoso de final de tarde, inclusive colocando as conversas em dia. Continuando o realce aqui do Museu da República, no jardim do museu, um jardim muito bonito, nós vamos dar continuidade a nossa cobertura do circuito mundial de ser profissional. Agora é a vez do campeonato realizado na Praia de Rossegore, sudoeste francês, foi o Rip Curl Pro Landers. E é o seguinte, nós vamos mostrar uma das baterias de quarta de final e uma bateria de semifinal. A outra bateria de semifinal nós não temos, porque caiu um temporal absurdo com ventos fortíssimos que somente o locutor e os juízes e os dois participantes continuaram. Então aí vai, uma bateria incrível de quarta de final entre Tom Carroll e Tom Curing e logo após, uma das duas baterias de semifinal. Agradecimentos nossos especiais a Nativas e a Panamerican pelo apoio dado nessa cobertura. Agradecimentos nossos especiais a Nativas e a Nativas e a Nativas e a Nativas. Agradecimentos nossos especiais a Nativas e a Nativas. Agradecimentos nossos especiais a Nativas e a Nativas e a Nativas e a Nativas. Agradecimentos nossos membros. Agradecimentos nossos a Nativas. Agradecimentos nossos a Nativas e a Nativas e a Nativas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.